A criatividade das agricultoras gaúchas deu origem a uma receita muito conhecida na região norte do estado, bolachas sem ovos. É a receita que nós vamos conhecer agora. Para fazer a bolacha sem ovos, nós vamos utilizar os seguintes ingredientes. Duas xícaras de leite. Duas colheres de sopa de sal amoníaco. Três colheres de sopa de banha. Uma xícara e meia de açúcar. Uma colher de sopa de sal. E farinha de trigo até dar o ponto. Para fazer a calda e a cobertura para a nossa bolacha sem ovos, nós vamos utilizar os seguintes ingredientes. Uma xícara e meia de açúcar. Uma xícara e meia de água. Duas xícaras de cacau em pó, que é opcional. E coco ou açúcar a gosto. Vamos iniciar agora, então, o preparo da nossa bolacha. Primeiramente, vamos dissolver o sal amoníaco no leite morno. Então, vamos colocar em uma bacia grande. Depois, vamos acrescentar a banha. Em seguida, então, colocamos o açúcar. O sal. E vamos misturar bem. Misturamos, então, até dissolver bem o açúcar. E misturar a banha. Após misturar bem os ingredientes, vamos acrescentar a farinha até dar o ponto. Então, após misturar todos os ingredientes e a farinha até dar o ponto. Então, essa é a nossa massa, que nós vamos poder estar moldando ela com o rolo. Para quem tem em casa, pode utilizar esse rolo. E depois, nós temos opções de forminhas. Aqui, então, para a páscoa, nós temos em formato de coelho. E tem outros formatos também que podem ser utilizados. Para quem tem agroindústria, nós podemos estar utilizando, ou até em casa, quem tem a máquina. Então, essa máquina industrial nós vamos utilizar hoje. Agora, então, nós vamos moldar as nossas bolachas. Eu vou cortar um pedaço de massa. E vou colocar na nossa máquina extrusora. Depois de passar a massa na nossa máquina, nós vamos cortar as bolachas. Depois de cortadas as bolachas, nós vamos colocá-las em uma forma untada com banha. Então, nós utilizamos a banha para untar a forma, substituição ao óleo, né? Porque ela não mancha a forma e também é um produto que tem disponível nas propriedades. Então, agora nós vamos pôr a Sara. Agora, nós vamos misturar as nossas bolachas por aproximadamente 20 minutos em um forno em 180 graus. Enquanto as nossas bolachas assam, nós vamos fazer a calda. Então, nós vamos misturar em uma panela o açúcar, A água E o cacau em pó Vamos misturar bem Nós misturamos bem os ingredientes e agora nós vamos levar a nossa calda para o fogo. Depois de aproximadamente 12 minutos, este então é o ponto da nossa calda. Então, ela é uma calda com ponto mais fino, né? Então, não é necessário deixar por muito tempo ela engrossar. Depois de 20 minutos assando, nós vamos tirar as nossas bolachas. E depois de assadas, elas ficam assim. Depois de esfriadas, então, as nossas bolachas e a nossa calda estar prontas, nós vamos fazer a cobertura das bolachas. Então, nós vamos colocar as bolachas na calda. Vamos passar bem. Depois disso, nós vamos passar elas para o escorredor. Para não ficar muita calda nas bolachas. Então, a gente tira o excesso. E depois disso, a gente vai pôr essas bolachas, vai passar elas no fogo. Então, as nossas bolachas sem ovos prontas. É uma ótima opção, então, prática e fácil de fazer. E além disso, pode ser utilizada pelas nossas agroindústrias. Bom apetite! E agora vamos às cartas. Essa carta aqui vem de Esteio, Rio Grande do Sul. E quem escreve é Pedro Fagundes Ramos. Ele diz que é assíduo telespectador desde o início do programa. E nos pede dicas sobre mudas de pitaia e algumas receitas que nós vamos enviar para o seu endereço. Obrigada pela carta. Pedro, um abraço para você. E mais uma carta. Essa daqui vem de União da Vitória, Paraná. Valdemar Zanini Luciano nos escreve agradecendo a resposta à carta que ele enviou anteriormente. E nos mandou aqui um livro de presente. Valdemar, muito obrigada pelo presente, pela carta e pela sua audiência. Muito bom receber esse carinho, viu? Um abraço para você. E se você que está nos assistindo também quer mandar um recado para a gente, enviar perguntas, dúvidas e sugestões, anote aí o endereço. Rio Grande Rural, Caixa Postal 2727, Porto Alegre RS. O CEP é 90150-053. E o e-mail é rgrural.emater.che.br E o e-mail é rsas. Obrigado.